E em Brasileia também já está tudo pronto para o Carnaval Legal 100 anos. Repórter Almir Andrade tem os detalhes. Com você Almir. Bem de Valdo Souza, estamos aqui no local do Carnaval Brasileia 100 anos. É esse ano que o município de Brasileia comemora o centenário. A Prefeitura de Brasileia já está nos últimos preparativos exatamente para realizar o Carnaval Legal Brasileia 100 anos aqui no município de Brasileia. Aqui na Praça Ogupole, as pessoas, a equipe da Prefeitura já ornamentando o local, a Praça Ogupole, exatamente para essa festa que vai acontecer amanhã, no sábado. Vou conversar nesse exato momento com a Prefeita de Brasileia, Leila Galvão. Prefeito, momento importante nesse Carnaval aqui no município de Brasileia. A gente vê a equipe afiada já na ornamentação final aqui na Praça Ogupole. É, a nossa equipe está toda empenhada para organizar o ambiente, o espaço da melhor forma possível, para receber todos os foliões que escolhem Brasileia para se divertirem no Carnaval. A região do Alto Acre, os dois municípios que acontecem Carnaval Brasileia e Chapuri apenas. Temos a Cobija também que participa ativamente e fora todo o público do Acre, Rio Branco, muitas pessoas vêm de Rio Branco para participar.